Estou aqui com o Lobão ao meu lado, daqui a pouquinho ele faz show no Festival de Inverno aqui em Porto Alegre. E Lobão, como é que vai ser esse teu show? Tem os clássicos e tem algumas músicas inéditas também, né? Tem, tem sim, mas agora a gente tem a grande atração desse show agora, aconteceu de uma maneira muito imprevista, foi duas semanas atrás lá no Iberapuera de São Paulo, eu convidei o Luiz Sérgio Carline para tocar. E aí foi tão lindo, a gente tocou butantes, Raul, Rita, e aí eu chamei ele para vir aqui, ele vai fazer essa apresentação com a gente e eu espero que aconteça aquela onda que aconteceu no teatro lá em São Paulo. Tu passou um tempo também fazendo shows acústicos, né? Como é que é voltar a esse formato elétrico? Na verdade esse é o meu formato e inclusive ele suporta você tocar um violão, tocar um pouco, o que eu acho melhor nesse formato é isso, você pode tocar sintetizador, música eletrônica, guitarra, violão, enquanto que no acústico você tem que ficar sentado tocando só instrumentos acústicos, aí limita, né? Mas é um formato, eu achei ótimo, agora a gente já está em outra. E Luvão, sobre a tua autobiografia, como é que foi contar toda a tua história? E principalmente é uma grande exposição, né? Para o artista, como é que tu encarou tudo isso? Foi muito divertido, eu adoro escrever, foi um prazer escrever, escrevi 870 e tantas páginas e vai sair no e-book agora, vai sair mais 100 páginas do que saiu no livro original e eu estou muito satisfeito, estou muito satisfeito e estou muito satisfeito, além do sucesso do livro, da maneira que ele está sendo recebido com carinho, as pessoas sentem mais íntimas de mim, eu me sinto mais explicado por mim mesmo, menos caricaturado que a imprensa costumou fazer por uns 20 anos, então eu estou me sentindo muito bem assim. Tem um projeto de ele virar um filme também, né? Quantas anos esse projeto? Tá mil também, tá mil. O Rodrigo Teixeira, que é o cara que comprou os direitos, a gente já está, vai ser o Belmonte que vai ser o diretor, a gente já está, Felipe Braga é o roteirista e depois agora nós vamos entrar naquele período de escolha de atores, eu vou fazer a trilha sonora e vai ser muito divertido também, vai ser uma, a viagem é o tempo para mim, né? Ficar escolhendo quem vai ser meu pai, quem vai ser mamãe, né? Quem vai ser eu? Música Música Qual é a saída? É internet? Ou o que seria? Vinil. O futuro é o vinil. As pessoas têm que entender. Só no Brasil as pessoas acham que vitrola e vinil é coisa do passado. Porque você vai para Londres, você vai para Nova York, só tem loja de vinil. Então o produto como suporte material, não tem outra. CD parece que até você pegou em papelaria. Meio nojento até de você pegar. E aí você vai ter o vinil e você vai ter sempre aqueles passos para você pegar de MP3. É o que está sendo feito tudo lá fora. Esse é o formato. E o que eu acho sensacional. É isso aí. E essa perda de poder pelas gravadoras também. E mais o consumo direto do consumidor de música com o artista na internet. Como é que você vê isso? Eu ainda não acho que isso é o suficiente. Eu acho que as pessoas têm que entender que a indústria continua vigorosa. Mudou de mãos. Mas os filhos da puta estão lá. São outros filhos da puta. Talvez até piores. Então a gente tem que prestar atenção. Porque o jabá rola. Continua a mesma coisa. E a gente tem que entender que se o nível está baixando do jeito que está baixando. Alguém administrando bem pior deve estar administrando. Então a gente tem que pensar nisso. Porque as pessoas têm que entender que o mainstream é que faz o fundo musical de uma época, de uma geração. Então não adianta se você está arrastando mil lâmpadas fazendo músicas chiquérrimas independentes se ninguém está ouvindo ou se você é o melhor guitarrista do seu quarteirão. Você tem que ser os The Beatles. Quero ser o melhor do mundo. As pessoas têm que ter essa ambição, entendeu? Porque senão a gente só vai ouvir porcaria. As pessoas que são mais qualificadas têm que batalhar para poder tocar no rádio. E o rádio, enquanto o veículo que nós conhecemos, ainda vai durar pelo menos uns 10, 15 anos com essa hegemonia. Não adianta ainda achar que vai ter refúgio na internet. Se não tocar no rádio, não tocar na novela, você não existe no Brasil. Uma última questão. Como é que tu vê a música rock brasileira hoje? E quais são os artistas que tu escuta atualmente? Olha, a música brasileira, em geral, está muito bem no sentido contrário ao que está tocando no rádio. Então você tem muitos festivais independentes em todo o território nacional, desde o Acre, o Telegrande do Sul, com muitos artistas novos, assim, de uma cepa, assim, da melhor qualidade. Eu acho que nós estamos com a melhor geração de artistas que o Brasil produz, de rock alternativo, rock, música em geral. E, ao mesmo tempo, você não tem condição de mostrar isso para o grande público. E isso é, para mim, uma censura cruel, muito mais censura, muito mais eficaz do que a própria época da ditadura, né? Que, mal ou bem, os artistas conseguiam dar uma receita de bolo, não sei o que, conseguiram driblar de uma forma ou de outra. Então, a gente está num momento muito sério. E não sei se eu estou sendo histérico a isso, mas eu acho que, assim, é um sério terminal. Eu acho que a gente terminou já, inclusive. Eu não quero dizer isso com muita ênfase, senão a gente pode dar um tiro na testa, entendeu? Mas eu acho que a gente está numa situação muito ruim, sabe? Péssima, educacional, cultural, com uma identidade. Eu acho que a gente está numa situação muito ruim. Então, a gente tem que se repensar e temos que ter mais opiniões, a gente tem que ventilar opiniões. Não é possível eu ficar só dando opinião, ainda sendo chamado de polêmico, e todo mundo comendo cocô, literalmente, rindo, né? Porque, afinal de contas, eu acredito que não se esteja a ponto de se achar que está tudo perfeito, né? Muito pelo contrário. Então, acho que a gente tem que ter mais a participação. Vamos chamar na xinxa essas pessoas aí, com sangue de barata, não é verdade? Muito obrigada. Eu conversei, então, com o Lobão, e agora sigam com a música dele tocando ao vivo aqui no Festival de Inverno. Quanto sonhos e sonhos acordam a terra, a terrores noturnos, minha alma se leva. É um insight soturno, é o futuro passando. É da velocidade terrível da queda. É da velocidade terrível da queda. Na velocidade terrível da queda. Na velocidade terrível da queda. Queda! O que tem muito tempo? A velocidade terrível da queda Velocidade terrível da queda Queda! Ponte aí do céu, é tão simples Queda que a tudo e a todos transcorda As bombas, as chuvas, os anjos e os loucos O mundo todo na velocidade terrível da queda O mundo todo na velocidade terrível da queda Resfalando em avispos o pôr do sol furioso Que a sensação de perda ver exagera Perto, desespero, perfeito, meio de um apocalipse luminoso Exaculado na velocidade terrível da queda Exaculado na velocidade terrível da queda Anticolapso final, a vertigem Quando chechas a cãibra de uma alegria incompleta Nada como um sorriso, um burro e paranoico Para não perceber a velocidade terrível da queda Para não perceber a velocidade terrível da queda Ou 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 Amém.